Fala galera, aqui é o Hero e estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez trazendo Metrô Êxodos, continuando aqui. Bom, os amigos ali dizem que se a gente seguir reta que a gente encontre o Duke, e o Duke vai nos dar algumas informações sobre o que a gente tem que fazer. Bom, antes de ir para o Duke, eles falaram também que tem um acampamento de bandidos por perto, naquela torre lá no fundo, e que lá tem um violão, um dos itens que a gente tem que pegar, além de pegar o ursinho para a menina lá, a gente tem que pegar um violão. Bom, vamos vir aqui por cima então, pelo menos por enquanto, se eu não me engano tem um acampamento por aqui, é próximo desses monstros, isso é o pior. Acho que é nesse vagão aqui. Ah, é aqui mesmo. Vamos vir aqui e já apertar quadrado aqui, ó, aí eles não dão dano na gente. Eu não sei se está muito escuro para vocês, espero que não. Vamos acender aqui também. Tem um nível... Tem um nível médio de radiação aqui, cara. Mas eu acho que não chega a afetar não, a gente não precisa da máscara. Bom, se vocês quiserem salvar aqui, eu acho que tem... Acho que não... Dependendo do modo, tem algum item aqui, tá? Que não tem. Tem esse carinha morto aqui, né? Tem a crafting table aqui. Eu não lembro se eu fiz tudo que tinha que fazer na última vez que eu vi na crafting table, eu acho que sim. Deixa lá fora, mano. Tem que fazer munição disso daqui. O que a gente está com a Kai e com a outra, né? Eu não tenho arma para isso daqui agora. Tipo, eu tenho, mas eu não estou usando. Mas eu vou deixar isso daqui, porque eu tenho certeza que eu vou precisar em algum momento. Molotov... Molotov é legal. Aí. Bom, é isso. Olha o bichão brabo. Grosso. O moleque está grosso. Bom. Esse bicho está brigando ali com alguma coisa, cara. Pode ser que seja um demônio. Bom, vamos então para a torre ali, pegar essa parada. Vai ter um cara precisando de ajuda. Então, assim. Se vocês quiserem ser rápidos, né? Fica a critério de cada um. Bandidos, eu acho que não conta para um final alternativo. Um final ruim. Então, assim. Acho que pode sentar o pau nos caras ali. Cara, eu estou ruim de mira, hein? E aí, beleza? Olha, o cara se rendeu. Quando o cara se rende, vocês têm a opção de matar ou só de desmaiar o cara, né? Não cautear. E isso conta nos momentos finais, né? Conta para o final. Se vocês matam esses caras ou não. E claro que fazer... Não só decidir não fazer coisas ruins. Mas realmente fazer coisas boas, como salvar esse cara. Conta também. E aí, amiguinho, beleza? Vamos liberar ele, então. Aí, ó. Deu uma telinha assim, piscando. Volta lá e fala que você já cumpriu, pô. Você tá espertinho, né, filho? Talvez sua alma seja salva. Esse povo realmente acredita... Eu vou tentar explicar um pouco dessa religião deles. Eles acreditam que foi tudo culpa da tecnologia e da energia. Portanto, eles odeiam a energia e falam que é um pecado. E até aí, ok, né? Tipo, beleza. Mas ainda fica pior. Eles veneram um peixe que foi criado pela própria destruição do mundo, né, cara? Tipo, assim como todos esses monstros foram criados. Existe um peixe chamado... Eu não sei se a pronúncia é Xar ou Caesar. Alguma coisa assim. É aquilo ali, ó. É aquele peixe gigante que tá ali. Ah, cadê o binocos? Não, 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 não. Binocos, binocos. Puta merda, eu me curei. É aquilo ali, ó. Esse é o Xar ou Caesar. Ele é um peixe gigante. Ele é um baiacu, se eu não me engano. Gigante. E dá muito trabalho esse peixe te matar. E eles veneram esse bicho, cara. Essa coisa, velho. Mas eu não vou falar nada, né, meu? Bom, o certo pra essa... Pra essa parada que a gente vai fazer. Nesse episódio, nesse vídeo. Eu acho que seria a gente pegar essa arma aqui. Porque a gente vai pegar algumas coisas que necessitam não chamar tanta atenção, cara. Eu acho que eu vou pegar ela ao invés dessa. Não, não, não. Vou deixar aquela lá. Eu vou pegar essa daqui. Vou pegar, claro, todos os pertences dela, né. Todas as atualizações. Opa. Eu tô com os controles desligados na mente, cara. Eu tô jogando Days Gone. E... Tô totalmente fora do padrão nos controles. Ó, a estabilidade de ser maior. Eu acho essa mais bonita. Mas a estabilidade é maior. Ô, caraca. Caguei, caguei, caguei. Perfeito. Ah, aqui. Silenciador. Essa mira aqui é legal. Essa também, mas essa é melhor pro momento. Ah, aqui tá ok. Essa mira aqui eu quase não vou usar. Olha os cachorros. Deixa eu nos cachorros. É isso. Não dá pra limpar na mochila. Isso é uma pena, cara. Não dá pra limpar na mochila. Só, só no crafting. Só na mesa de craftar. Tem um áudio aqui, vou deixar rolando. E o violão tá aqui. Tic-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Como os outros conhecem, qualquer corretor vai ser em vez de zólo. Mas se nós se tornamos rápido, vamos desligar. E ainda com descobertos. Vamos, Simeon. Tempo, dinheiro. Tempo, dinheiro. Então, o que eles estão falando, basicamente, é o seguinte. A ponte onde a gente tem que passar pra continuar o nosso caminho, pra, acho que, Yamantal, tá bloqueada por esses religiosos fanáticos. Um peixe. Um peixe, cara. Um peixe. Então, basicamente, o que eles disseram foi tudo que boia nesse momento, vale dinheiro. que tá totalmente certo. O que é um pagaria uma boa grana, porque não conseguiria subir pelo... pela ponte. Então, eles teriam que passar pelo rio. Ainda mais com fanáticos que não gostam de eletricidade. Que não gostam de nada tecnológico, na verdade. Pelo que eu entendo. Bom, o cara falou lá, aquele maluco, mudando a água pro vinho, ele falou que ali no meio, naquela ilhinha lá embaixo, opa, tem... na direção que tá apontando o vermelhinho aqui, no caso, o meu ponteiro, tem um update, cara. E, realmente, tem um update lá, a gente precisa ir lá pegar. Pra mostrar pra vocês, até, os updates que tem. Deixa eu ver como é que tá a bateria aqui. Beleza, tá legal agora. E a gente vai precisar de um barco. Eu não lembro se tem um barco por aqui. Deixa eu ver. Acho que tem um barco aqui no canto, cara. O que que afeta esse peixe gigante na nossa vida? Simplesmente em nada, a menos quando a gente vai passar pelo rio. O que não é uma coisa muito legal de se saber. Tem um barco ali na frente. Aqui, ó. Não, não tem um barco aqui, ó. Ó, o Artyon, não para de fumar. Caralho, cara. Tem um barco por aqui, mas eu não lembro exatamente onde tá. Eu acho que tá bem, bem lá pra frente. Ali, ó. Tão vendo? Lá no fundão tem um barco. Bom, vamos lá. Vou ter que pegar o barco. pra chegar ali. Tomara que a gente não enfrente o peixe gigante. Pegando esse update, a gente pode tentar ir lá pegar o ursinho da menina, né? E do outro lado do mapa, seguindo mais ou menos essa direção reta aqui, tem outro acampamento de bandido que a gente tem que pegar depois. Mas vamos com calma, né? Ó, o demônio estático ali, ó. Hum, tá exigindo máscara. Vamos correr daqui logo. Vamos dar o pé daqui, que ele vem em direção da gente, se a gente estiver próximo. Putz, ele tá passando, velho. Corre. Aí, Artyon, seu fumante, velho. Vamos tentar ficar no canto aqui. Aí ele parou, ele parou pra queimar uns monstros ali. Tá queimando uns monstros. Fazendo uma torradinha. Bom, vamos subir então e falar com o Duke primeiro, já que é caminho. Mano, o Artyon, ele tá muito desgraçado da cabeça, velho. Ele tá muito ofegante, tipo, ele não corre quase nada, velho. O maluco parece o maluco do Days Gone, velho. Corre quase nada, já tá cansado, velho. E aí, rapaz. E aí, irmão? E aí? E aí? Caralho, eu não vou desgraçado. Ah, que coisa boa, né? Eu entendi, eles lutaram um pedaço, e eles lutaram em terminal, como o medo. E enquanto eu estou aqui, já três eles já pegaram. Olha o que está aqui. Tem bandidos e os escutados. Ou eles estão escutados, ou eles estão escutados. Ou eles estão escutados, ou eles estão escutados. Mas eles estão escutados. Eu para o meu filho de uma vez 3, eu me pedi a você. Mas ele não é o que eu entendo. Mas eu entendo, mas... Nós sempre somos um povo de uma pessoa que é uma pessoa que está protegida. No, enfim, eu me desculpava. No, ok. Rui, não te vejo? Tem banditismo. Láguer. Tem snaiperes. Como mínimo, um um de escasez-se, частinho, com a arma blestida. Então, em psiquiatra, eu não viajava. Mestre está em escritura. Boa-ví-se, eles não se assolam. Eles estão esperando, que eles vão se assustar. Então, eles não se preocupam. Não se preocupa. Claro, quando você vai fazer, você vai decidir. Obrigado, irmão. Pode ir lá salvar. Isso daí é tudo opcional, mas assim, não vamos ser um pau no cu, né? A gente passa por aqui pra falar com ele, porque é o seguinte. Se vocês iniciarem a missão lá na Aurora, no trem, ele vai falar pra gente ir no canto do mapa. É que não dá pra marcar nada aqui. Onde tem uma fábrica, que fica naquela direção ali. Mas se a gente não passar por aqui e falar com ele, com o Duque, tem como evitar isso. Mas assim, vai bugar o jogo. Não é que vai bugar o jogo, realmente a gente não falou com o cara. Então a gente não sabe muito bem o que tem que fazer. Então a gente chega lá e tá tudo trancado. Então a gente falando com o Duque, a gente meio que libera isso daí. Ó os cachorros. Pô, cachorro aí não. Eu vou fazer... Bom, não vou fazer nem... Ah, eu tenho que limpar a arma, né? A arma suja influencia bastante na falta de dano. Acabou meus bagulhos? Tá vendo? É aquela parada que eu disse no vídeo anterior. Boa caçada, beleza. Agora liberou, ó. Ó lá, ó. Liberou o X. Ó, tem um maluquinho, mano, aqui os caras. Bom, eu não sei se eu vou pra lá primeiro. Eu acho que eu vou pegar o bot pra pegar esse update aí primeiro, cara. Bom, tem uns monstros ali fudendo com tudo. Se a gente pegar o bot e sair picando a mula, acho que dá bom. Mas vamos deixar ele queimar primeiro os bichos pra dar uma moral pra nós aí. Ó lá. Porque o bicho vem... Esses são os ninhos. Esses buracos são ninhos deles. O bicho vem e queima eles. O bicho vai vir pra cá não, né? Acho que não. Eu espero que não. Bom. Vou mudar pra essa daqui. Que é a que dá um dano... Bem... Bem danudo. Dá um dano muito alto nos bichos. Né? Principalmente... Perto. Bom, vamos vir por aqui então e vamos pegar... Ah, olha esse cara aí, velho. Vai ser um pau no cu, né, velho? Esse é o pau na jeba. Por que você não vai embora, mano? Tem que ficar aí, velho. Subra aqui, velho. Subra aqui. Subra aqui. Subra aqui. Ó. Esse é o tal do pau na jeba. Vamos indo de mansinha aí. Ok. Mano, a maciota. Pessoa de boas. Esperando o tal do deus dos malucos aí. Sei lá fazer o que. Só sair da pista aí, né? Foda que ele é lento, mano. Mas quando o bicho te vê, quando o bicho fica interessado na nossa pessoa, aí, meu amigo, aí é que o pau quebra. Não, não, não. Não, 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 não. Deixa ele passar. Passar. Passou, passou, passou. Vamos. Só bora. Gosto muito do estilo gráfico do metrô, cara. Ele parece um... Eu não sei, ele é bem puxado para o realismo. E foca muito na ambientação, cara. E é claro que a gente sempre soube que o metrô... Ah, ele vai bater aqui. Sai, 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 sai. A gente sempre soube que o metrô, cara, ele sabe focar bastante no... No pós-apocalíptico, na neve, principalmente na neve. Então, acho que ver essa parada fora da neve foi uma... Uma coisa espetacular. Vamos ver como é que a gente está. Bom, a gente está próximo ali, né? Ó, tem um barquinho ali também. Caso a gente perca... Ah, vocês estão vendo que tem umas pessoas ali. Tá? Não precisem atacar. Não precisa atacar. Pelo amor de Deus. Tá bem de boa. Ele vai xingar a gente, tá? Provavelmente. Vamos deixar aqui de boa. Vamos tocar a máscara? Putz. E aí, irmãozinha? Olha lá que acabou de chegar. A visita indesejada. Sou eu mesmo. Uma herege? Olha só. A luz satânica não, mas olha essa luz aqui, ó. Desliga aí, se é pecado. Obrigado. Pô, é isso que tá sacaninha, pô. Você não sabe o que que quer. Eu tô achando que você não sabe o que que quer, cara. Tem que passar pela tecnologia e seu poder satânico. Tá bom. Era isso? Vocês não tem nada pra falar pra mim, não? Só isso, né? Tá bom. Bom, vamos ligar a luz aqui. Caralho, velho, eu não... Chato. Vamos vir aqui, vamos ver o que que tem aqui. Você viu como eu falei com aquele heré de passar só com a minha fé? Louvado seja o peixe, irmão. Não, mano. Não, mano. Você não falou isso, não, velho. Vai tomar no teu cu, velho. Esse cara, velho. Me dá vergonha, mano. Me dá vergonha, mano. Me dá vergonha, mano. Me dá vergonha. Um cara, mano. ... Cara, a legenda tá junto com a legenda do aldeão, mano. Tá bom, né? Ah, tinha mais alguma coisa por aqui? Aham, pera lá Onde é que tá essa arma que eu tô Tá aparecendo aqui, mas Ah, tá aqui no canto Beleza Aham, aqui não tem nada basicamente, né Vamos apagar essa luz aí Que esse cara é chato pra porra Dá pra passar por aqui? Não dá Aham, a gente vai ter que ligar Acho que alguma energia Eu nem lembro muito Onde é que é Tá, é ali Tem um galão, eu acho De... Irmão, tá passando bem Como é que você tá? Aqui, ó Mas acho que esses galão tá vazio A gente tem que pegar o outro galão É Vou pegar o outro galão Irmão, se você não falar onde é que tá o outro galão Eu vou te socar a luz, hein A luz satânica, né Aham, cara Eu não lembro onde é que tá É, tudo aquilo ali é pra ligar esse daqui, tá E essa outra parada aqui? E essa outra parada aqui? Não tem também, né Fala que tem Aham, deixa eu lembrar Eu acho que tava... Tava por fora Se eu não me engano Isso que dá a gente ficar parando de jogar o bagulho Depois querer fazer... Bagulho aí, né Ou tá dentro... Ah, eu acho que tá dentro dessa casa, cara Pode ser que eu esteja falando merda Tá bom Vamos entrar ali Vamos dar uma explorada, vai Tem alguma coisa que possa abrir aqui sem energia? Não Acho que também não, né Ah, nada Ah, nada Estão bonzinho aí, meu Onde é que estava Essa parada? Não vai falar nada agora? Ó, tem um aqui, não? Não Eu tô achando que o que tá na... Aquela ilhazinha ali, ó Acho que não gostei de ir lá ver, né Eu acho que tá lá Eu não lembro, cara Faz um bom tempo que eu peguei essa... Essa parada Bom, se a gente pode dormir de novo antes de... Antes de mexer nos próximos parados que tem a... Os bandidos Ou a gente encara eles de dia mesmo Vamos ver Ih, rapaz Tá difícil de virar aqui, o negócio não quer virar não Calma Tá parando aqui, quer dizer que eu posso pular ali e eu não vou morrer Ok, atenção Não tem Pelo menos eu ganhei alguma coisinha vindo aqui Mas não tem Caralho, velho, onde é que tá essa porra, mano? Vocês que estão escondendo de mim é pilantra Você tá atrás ali? Eita, piga Ai cara eu nem fartei não nem fartei não só um pouquinho só mas então e o jogo vai querer liberar o bagulho o jogo tá parado o jogo tá só tipo do olhar pra cima eu não sei o jogo travou eu amigo aí cê está de sacanagem ok eu vou ter que carregar de novo jogo eu acho putz 36 minutos não a carregar dois minutos atrás beleza aí beleza puta merda hein guys tá trolando ao vivo tem que lembrar onde é que tá aquela parada lá aquele galão que eu acho que tá atrás daquela ah tá beleza vamos tentar não ser bugado dessa vez né eu acho que eu lembrei onde é que tá guys eu acho que é ali atrás mesmo tava bem fácil e eu nem nem me toquei tá o pulo da garça mança eu acho que tá aqui ó olha aí ó meia que sacanagem tem um pouquinho né um pouquinho um pouquinho um pouquinho bom vamos lá e rolê rolê para pegar um bagulho que tava atrás beleza beleza pelo menos tá tudo funcionando tudo funcionando tudo ok tudo bonito vamos lá agora ó aqui ainda tem outras paradas para resolver não é fácil não o negócio é diferenciado vocês estão vendo que aqui tá tudo fodido o bagulho né a gente vai ter que dar a volta eu acho que vai rolar alguma paradinha aí algum susto alguma visão se eu não me engano eu não lembro mas eu provavelmente eu vou tomar o susto de novo bom bom dá pra gente subir aqui e aqui a gente poderia entrar mas não dá a gente vai subir pelo teto não 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 a gente vai subir pelo chão aqui ó deixa eu só ver se tem mais alguma coisa acho que tem mais alguma coisa aqui se pá deve ter umas páginas de diário por aqui que eu não lembro tá aí beleza bom vamos religar essa parada aí tudo isso pra poder a gente pegar o atualização da armadura tá mas acho que vai valer a pena eu acho aí a gente ligou lá a parada vamos ver que tem mais por aqui tem mais nada nada eu falei pra vocês que essa parte provavelmente vai dar uns dois ou três vídeos e é isso cara vai provavelmente vai dar isso daí ah tem uma maletinha aqui ah não é nessa casa que tem essa parada aí oh caralho tem uma casa que tem uma visão de várias pessoas que ficaram abrigada nessa tal casa antes do colapso aí e depois essa gente toda acho que morreu eu acho que morreu né tá lá né os espíritos ó se a gente for pegar agora a gente vai tomar um choque é isso daí é essa bateria aí então a gente vem aqui e desliga a força ali aquele bichão ali tá aliás desculpa falei errado a gente vai ligar pra torrar esse cara pra pegar esse cara tá meio que vivo e morto né é aqueles bicho zumbizeira faz um zumbi é esse daí a gente vai pegar fechou aqui a gente pode ir na casinha ali e equipar aí a gente dá o fora daqui também né põe um rolê todo pra isso vamos ver aqui ó controle de carga de bateria porque a gente usava bem pouca coisa né aí aumenta e melhora bom vamos lá então aqui a gente pegou mais uma peça da armadura que vai ser essencial todas as peças da armadura são essenciais pra gente ter um melhor gameplay então agora a gente vai ou pro acampamento de bandidos ou a gente pode tentar pegar outra parte que também não é tão difícil o peixão tá grosso sai pra lá rapa acho que é naquela casa ali que tem as visões doideira sabe o que eu não lembro agora mas é mais fácil de ver elas de noite ó o bicho vai vir a gente vai ter que ficar começa de desviar então vamos fazer acho que vamos fazer o acampamento mesmo ah o demônio tem agora não não há um bom momento vamos tentar ir naquela casinha ali acho que dali dá pra gente ir em vários outros lugares o certo tem um acampamento de bandidos aqui também ó naquele casarão ali aquele galpão que faz parte da história tanto faz vocês limparem ele agora ou depois se a gente limpar ele agora a única diferença é que a gente não vai ter que lidar com eles mais tarde geralmente é o que eu faço vamos ver o que tem aqui eu não lembro eu acho que é aqui que tem os malucos lá é já começou a parada da visão ó é aqui ó todo o clima começa muda a música e tal ó ele começa a ficar doidão ó a visão embaçada vamos pegar alguns itens ele vai ficando maluco cara cabeça ali no fogão cara quanto mais pra dentro a gente vai entrando da casa mas vai rolando as paradas ó olha se for aqui ó os conteúdos estão bem sensíveis já essa é a estática falando no rádio não é um áudio gravado tá essa é a estática dos fantasmas falando no rádio dos espíritos dos espíritos a gente tinha isso no nos outros metrô também sempre tinha alguma visão assim ó aí aqui a gente começa a ver não sei se vocês estão vendo já ó mas tem dá pra ver realmente sumiu agora aí ele avisa que a gente tá meio que ficando envenenado só a mulher que chorando vocês viram ó o cara passando ali doideira cara doideira pura cara doideira pura que jogo doido carai vocês viram ele tentando subindo o bagulho pô sai pra lá sai pra lá ô baiaco do carai bom vamos aê aê ele vai ficar rodeando a gente agora é isso só queria mostrar isso mesmo pra vocês cara não tem muita coisa ali é um itemzinho ou outro mas é legal eu acho que daqui dá pra gente pular pra algum lugar ou não não fica no meio do bolo será que esse bicho aí velho será que se eu jogar uma latinha vai adiantar alguma coisa vai nada vamos tentar deixa eu passar rapaz eu não sei se a gente consegue a tempo cara sinceramente pode ser que a gente seja pego por ele não acho que não ele decidiu ir mais pra lá eita porra eu sinceramente tô entre limpar isso daqui ou não o mais certo limpar isso daqui é de noite não é muito legal limpar de dia esse bicho aqui tá morto acho que tá tá aqui ui vamos vir pra cá vamos vir pra cá vamos vir pra cá vamos vir pra cá corre 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 e esse bicho esse bicho quase pegou a gente tem muito veneno bom tem um acampamento aqui perto vamos vir pelo meio aqui das árvores das árvores que são os nozes porque senão eles vão ver a gente tá cheio de gente ali ó tem um cara ali e aí a galerinha então vamos vamos vir pra cá opa por aqui e entrar nessa parada tem alguma coisa legal aqui ah tem isso daqui uns itenzinhos e é isso vamos colocar pra de noite deixar o Ayrton dormir aí fechou bom acho que eu já tenho tudo que eu preciso só faltava limpar um pouco mais a arma mas tá ok né tá tem um bicho aí de estática vamos vamos limpar então essa parada aí queira ou não vai servir pra gente mais tarde vai ajudar muita gente então vamos começar o stealth aqui esse stealth vai cagar geralmente caga é muito difícil conseguir fazer full stealth eu geralmente não faço tem um item que ajuda muito nessa parte que é um item de visão noturna que é um item que é um item não que é um item que é um item que é um item seguindo aqui por dentro Beleza, esse cara ele vai chegar no final desse turno, ele vai virar e vai voltar, ele não vem nesse, geralmente ele não vem. Vai ficar dando uma olhada aí, depois ele vira e vai, aí, precisa nem gastar a munição se chegar por trás. Fizeram um pênis ali na parede, beleza. Beleza, dois, tem um ali, mas ele tá junto com um outro cara, não é? Tá vendo? Não. Susto não. Tá de boa, tá de boa. Aqui vai tudo agachado cara, tudo agachado, tudo com calma. Apesar de como eu disse, muito fácil da gente ferrar o stealth aqui, stealth. Eu não sei se eu fazer isso, caga. Acho que não. Acho que não, acho que só tem ele ali. Bom, aqui a gente desce de novo. Vamos subir essa escada aqui, ó. Vou pegar uma peramentinha. Ó, tem um outro ali ó. Esse já morreu no cocoroço. Tem outro cara lá no fundo. Bom, depois a gente desce aqui. Dê. E aí? E aí? E aí? E aí? Puta merda. E aí? E aí? E aí? Cagando tudo. O que eu disse pra vocês? A gente tem que ativar isso daqui ó, pra isso que a gente veio basicamente. Meio que ainda dá pra voltar pro estel. É que essa luz indo voltando quebra o nosso estel totalmente. Puta merda velho. Eu tô colocando binóculos toda hora na frente cara. Tô me atrapalhando todo. Temos com nossos aí mais ou menos 50 minutos de gravação. 50 e poucos. A gente vai fazer essa horda aqui. Essa horda. Fazer essa... Essa entreitada né. E depois a gente finaliza aí. Foi? Ah, caiu. Vamos ver na onde que ele salvou aqui. Ah, salvou perto, salvou perto. Legal que dá até pra gente continuar o stealth se tiver. Se a gente não fazer cagada dessa vez de novo. Se a gente não fazer cagada dessa vez de novo. Voltou. Voltou. Ah, foi ali ó. Mais fácil, não. Ups, pelo menos... Hã? Vocês viram? Calma aí então. Cargamos a parada toda de novo? Hã? Vamos nessa então né. Ah, tá bom. Meu caralho. Deixa eu me curar aqui. Onde é que ele explode? Ah, rapaz. Que delícia. Bom, por ali eu posso esperar que eles vão demorar a vindo. Beleza. Deve estar muito escuro para vocês. Agora. Eu estou debaixo do trem aqui. Vamos ver para onde a gente vai. Aqui tem como sair lá para fora de novo. Geralmente tem um cara aqui fora. Geralmente, né? Bom, já que ele não está aqui, vamos voltar aqui. Vamos seguir para a direita. Vamos ver o ar para baixar mais ainda, né? Vamos? Vamos ver o o que lá. Vamos ver. não estava acertando alguma coisa invisível que estava na frente certeza vocês lembram do diálogo que eles falaram sobre o vagão que a gente tinha que pegar para poder para poder levar a Nastia e a... acho que é, eu não lembro o nome da outra, Nastia e alguma coisa, para poder levar eles com a gente, então é esse vagão que a gente pega só que a gente está adiantando um pouco a missão a gente está livrando aqui porque quando a gente vai vir pegar esse... esse vagão tem essa galera aí que impede a gente de fazer essa parada rápido bom, eu não estou vendo mais ninguém, mas ainda tem gente vamos vir aqui, trocar essa parada e dar uma escondida, olha lá um cara ali ah, rapaz tocando aquela parada a gente chama atenção deles para o lugar, geralmente pera que o Arthur não avisa se acabou ou não né, o Arthur nem fala e aí, será que foi? acho que foi hein, guys vamos dar uma subida lá em cima, subida lá em baixo, vamos dar uma subida lá em baixo e averiguar se sobrou alguém aqui, se eu quiser essa parada ali que já também não tem muita gente é, eu acho que foi todo mundo hein ou a gente está se desencontrando demais ou já foi todo mundo, nossa deu uma queda ali, caminha no palco tem alguém aí? acho que não beleza então, guys, é isso é isso que a gente faz para dar uma adiantada na missão para quando a gente vier não ter tanta dor de cabeça não tinha reparado nesse desenho aqui não esse cara é taradão né meu e quando a gente vier aqui da próxima vez provavelmente não vai ter mais nada a não ser que o jogo tenha, que nessas últimas atualizações o jogo tenha feito alguma parada aí eu acho isso acho que isso seria uma babaquice né, porque se a gente veio até aqui antes foi por mérito próprio bom, eu vou salvar aqui o jogo e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo no próximo vídeo a gente tenta a gente vai pegar o ursinho da menina fica ali em cima tem que limpar essa arma também a gente faz alguns acampamentos de bandido eu não sei não eu acho que vai até mais de três vezes para sair do Volga e é isso um grande abraço a todos valeus, falous fui